E hoje eu estou aqui com Chico Bezerra, meu amigo particular, que eu tive a honra de conhecê-lo há 23 anos atrás e gravar vários CDs dele. E também tive a honra de ser a primeira pessoa que me entrevistou em toda a minha vida, lá na Rádio Folha. E Chico, como eu sempre pergunto aqui às pessoas, como é que a música chega até você? Como é que eu sei que você tinha uma outra profissão e aí depois você vira página e música? Como é que dá essa virada de página? Primeiro, deixa eu dizer, da alegria de estar aqui com você, eu já estava até complexado, você já chamou um bocado de gente boa para cá e não tinha me chamado e disse, pô, será que o Delbert está com raiva direito? Eita, vergonha. Mas a música entrou na minha vida, Delbert, como há muito tempo, desde que eu nasci, porque quando a gente nasce no interior, nasci no crato, em frente à casa da gente tem um cego tocando uma viola na calçada, na feira tem um sanfoneirozinho, então a música vive em mim desde sempre. Mas eu sempre fui muito rigoroso com minhas coisas e perfeccionista, uma bobagem, mas eu sou assim. Eu trabalhava, eu era funcionário público, eu era inspetor lá no Banco Central e tinha medo de me meter em outra coisa e deixar de fazer o que eu fazia, mudasse a parte bem, que era o meu trabalho, e fazer outra coisa e não fazer nenhuma das duas vezes. Então esperei a aposentadoria, que ocorreu em 99, 2000, para entrar nesse negócio. E você tem uma participação muito efetiva, muito grande nessa história, porque foi aqui. O estúdio só não era aqui nesse local, era ali do outro lado. Minha mulher foi numa feira de artesanato, sua mãe estava lá, e conversando com ela e com o seu Delmo, seu pai. Aí eles disseram, ó, meu filho tem um estúdio ali na Ibiripeira, é muito bacana, quem grava lá é Jorge de Altinho. Aí o doce me disse, e eu disse, então vou lá. Já estava fazendo as músicas, né, nesse tempo. Aí vim para cá. Graças a Deus encontrei você, encontrei seu estúdio, Guga, seu pai, que tinha uma loja de bicicleta lá embaixo, e estou aqui há 20 anos, me aperreando, de vez em quando eu venho aqui fazer minhas besteiras. Mas foi assim. Foi uma satisfação muito grande da gente começar aquele trabalho, né, o primeiro Forromo Shot 1, né. A banda começou ali, foi maravilhoso. Ô Chico, e quais são as pessoas? Porque você é uma referência. Isso não pode se negar. Não sei. Pra mim e pra muitos que eu conheço, né, você é uma pessoa de referência. A gente tem você como uma referência. E quem são as tuas referências? Olha, quem mexe com esse tipo de música, que eu mexo, mexo no bom sentido, naturalmente, não pode deixar de referir a Luiz Gonzaga, né. Quem faz forró, quem faz música regional, sempre terá que ter tido como referência Luiz Gonzaga, Jaco Sulpandeiro, o marinês, o nordestino, esse povo todo que fez essa história de há muito tempo até hoje, né. Ainda hoje, todo mundo grava Gonzaga, todo mundo... Então, se você mexe com forró e diz que não tem como referência Luiz Gonzaga, você tá mentindo, porque tem que ter. É a referência maior da nossa música regional, nosso maior ídolo, digamos assim, de nossa cultura regional. E tirando esse lado do forró que você faz e faz tão bem, né, mas tirando esse lado do forró, vamos esquecer um pouquinho desse lado. Você só escuta forró? Você escuta o quê? Você lê o quê? Eu escuto tudo que é música boa, Delbert. Se você imaginar de música boa, não só nacional, até internacional, eu escuto. Agora, eu não escuto o que não presta, o que é barulho, o que é zoada. Isso eu não escuto em respeito ao meu ouvido, né. Mas, por exemplo, Vinícius, Tom, Chico, Chico Buarque é uma referência excepcional pra mim. Caetano, Gil, esse pessoal da Tropicália, né, Belchior. Muita gente, muita gente, muita gente mesmo. Se foi bom, eu escuto. E leitura? Você é um camarada assim que é, né, conhece muitas coisas. A gente já pôde conversar um pouco, né, de livros, sobre livros. Um livro que você leu, assim, que você leu mais de uma vez, que você acha que, pô, aquele livro ali é o livro que é legal, que todo mundo tem que passar por ele. Tem um camarada, que eu não vou citar nominalmente o livro que eu li, porque eu li todos e gosto de todos indistintamente. Manoel de Barros, que é um cara lá do Mato Grosso, né, Mário Quintana, por exemplo, Pedro Nava, os cronistas, Rubem. Eu gosto, Vinícius, né, Chico Buarque, pô, né, o alemão, quem é que não leu? Meu irmão alemão. Meu irmão alemão. E outros, né, Chico, tem três ou quatro livros. Então, também, a exemplo da música, se foi bom, eu leio. Agora eu sou um leitor, assim, conto mais. Se eu chego numa farmácia, eu leio até bula de remédio, porque eu gosto de ler. Jornal, quando acabou o jornal, comprei um, como é o nome daquele bicho? Tablet. Tablet. Comprei o tablet para ler o jornal do começo do Diário de Pernambuco, todo esse tempo, porque é minha obrigação, é meu costume diário, de manhã cedo, ler. Então, leio os jornais, leio o revista, leio o livro, leio tudo, até bula, como eu lhe disse. Chico, e qual é a recomendação, se existe hoje, alguma dica, alguma coisa que você pode falar, assim, de incentivo para as pessoas que estão começando, que já estão também na carreira aí? Qual é a... Tudo está tão mudado, né, Débate? Essas coisas, eu fico, às vezes, até triste com essa evolução, nos distanciando como pessoas, né? Por exemplo, ceder. Ceder é uma coisa que eu acho que não devia terminar, porque você tem ali, além das capas bonitas, né, que os CDs oferecem, você tem a ficha técnica, você tem as letras, você sabe que músico participou daquele trabalho. Hoje você entra na internet, vai nos teasers da vida, Spotify, não sei de quê, e está tudo lá e você não sabe quem canta, quem sabe. Então, o incentivo que eu poderia, a palavra que eu poderia dizer a quem está começando é que se respeite, se autorrespeite sempre. Não ceda aos encantos da mídia, do modismo, tá? Faça a coisa séria, como se você estivesse fazendo a música para sua mãe, para sua namorada, para seu pai, né? Sem entrar nessa coisa do modismo para ganhar dinheiro. Dinheiro não é tudo na vida, é muito melhor a satisfação pessoal de uma coisa bem feita, de uma obra que vai ficar, porque você vai ter filho, você tem neto, você tem netodinho, e que chega lá na frente, você não pode envergonhar um filho, um descendente seu, por conta de uma obra que você fez na época para ganhar dinheiro simplesmente por isso, não há razão para isso. Então, faça a coisa séria, faça como se fosse para você e eu acho que dá certo. Comigo deu, assim, guardado as proporções, eu dei certo por isso, porque as pessoas me elogiam, gostam do meu trabalho e eu fico muito feliz com isso. Nunca cedi, há algum tempo, acho que eu estava até aqui, eu não tenho certeza, se estava aqui ou estava fora, mas ligou uma dessas bandas, que eu não me lembro qual delas, foi Saia Rodada, se foi Calcinha Preta, e eu sinto porque eu lutei rápido preso, não devo nada a ninguém, então eu digo tudo que eu tenho vontade de dizer, pedindo para gravar a música minha, e na hora, doce até na hora, você devia ter deixado, porque era uma forma de divulgação e tal, depois você prendia, eu disse que não, que o estilo deles não combinava com o meu e que eu preferia que eles procurassem outro compositor, bobeira minha talvez, sei lá, mas eu fiz assim e faria de novo se acontecesse. Foi aqui, Chico. Foi aqui, não foi? Foi. Ainda bem, você é testemunha, então. Foi aqui, foi aqui. Então pronto, está certo. Chico, foi um prazer muito grande. Prazer grande. Receber você aqui. Prazer meu. Valeu mesmo. Valeu, meu irmão. E obrigado por tudo, viu? Eu tenho muito a agradecer a você por ter... Eu estava, eu tinha vergonha dele chamar, Chico. Deixa eu te conversar, rapaz. Deixa eu te conversar. Agora vocês aguardem que a gente preparou uma outra entrevista que a gente já, já começa. Pô, tu já deu spoiler aí. Pô, já deu spoiler. E hoje eu estou aqui com o Chico Bezerra, voltamos para a segunda parte da entrevista. A parte verdadeira. Essa é a verdade, né? Essa é a verdade. Antes foi só ensaio. Foi só brincando, é. Chico, como é que a música chega na tua vida? Ah, rapaz, é uma história. Se você me permitiu, eu conto. Pode contar. Eu era miçangueiro. Eu vendia miçanga ali na Praia de Piedade, na igrejinha de Piedade. Aí chegaram os tubarão. Tubarão não gosta de miçanga, né? Tubarão gosta de braço de gente, de perna de gente. E chegaram os tubarão e o povo foi embora. E meus clientes desapareceram. O resultado. Falei. Falei, falei e disse, pô, não dei como comerciante. Aí chegou um amigo, graças a Deus eu encontrei esse cabra na minha vida. Tizil do Picolé. Empresário industrial do ramo de produtos alimentícios de baixa temperatura. Picolé. Tizil do Picolé. Aí Tizil me chamou para ser sócio dele. Eu fui. Oxê. Sócio de Tizil. Com a semana o CPRH foi lá e fechou a fábrica. Tizil estava usando água do esgoto para fazer os picolés. Cabra safra. Fechou. Aí, pô, agora o que eu vou fazer? Não dei como comerciante. Não dei certo como industrial. Aí Tizil. Sempre Tizil. Vai para a música, Chico. Música é bom. Diz, eu não sei tocar violão. Eu não gosto de música. Eu não sei fazer nada de música. Tem Chico Veloso. Lá no mercado de Apipucos. Compositor da Gota Serena. E ele vende. Ele tem esse negócio com ele, não. Aí eu fui. Ele Tizil. Chegou lá, Chico. Diz, Chico, mostra aí tuas músicas. Poxa, a primeira, a segunda, a terceira. Diz, pare. Tá bom, tá bom. Me dê doze. Você comprou as músicas? Cinquenta contos cada uma. Foi seis centinhos. Seis centos. No mercado de? Apipucos. Apipucos. É, Chico Veloso. Aí, peguei essas doze cantigas. Descobri um estúdiozinho que tem ali no início, em Biribeira. Um rapaz chamado Del, um rapaz até simpático, gente boa pra caramba. Fui lá, gravei o primeiro disso, Forró Bochote. Forró Bochote 1. Já com essas doze, mas o que comprou? Cinquenta contos cada uma. Foi seis centos. Poxa. Você dizia o que me emprestou, os seis centos. Aí, Del, a gente fez lá o Lero Lero. Botamos o nome, Forró Bochote. Rapaz, o povo gostou. Não é que o povo gostou de Forró Bochote? E aí, veio, tuc, 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 tuc. Já todo mundo... Parece que é o quinze, é o dezesseis. Todo ano eu compro lá. Tizio aumentou o preço. Na última vez eu cheguei lá e disse, quanto é, Tizio? Aí ele disse, agora é cem. Mas por que cem? Por música. Por música. Era cinquenta, passou para cem. E ela sente encomenda também. Não, não sei. Não sei. Eu fiz amizade com ele. Se tu quiser mesmo. Se tu quiser, ele disse, olha, essa aqui é um pouquinho mais cara, porque essa aqui eu acho que vai acontecer. E aconteceu mesmo. O bicho tem uma visão na gota. E aí, na hora que eu estava, Tizio, chegou e disse, Chico, esse negócio de Forró, está indo para trás. Vamos fazer. Tu vai ser agora do funk. Tu vai, já contratei a banda, é Seu Luiz da Serra, na sanfona. João Tatara Neto, na guitarra, Samuquinha, na percussão, Fábio do Violãozão, aquele celo, não tem um celo, né? Aqueles violãozão grandão. Pronto, era a banda da gente. E aí, contratei duas meninas lá de Takaratu, para ser bailarino, dançarino, né? E aí, ele está, já descolorei o cabelo, ó. Ele está comprando meus colar, minhas pulseiras. Como é que vai ser o nome aí desse... MC Chicão. Você vai adotar esse nome agora? Não, já adotei. Só eu, MC Chicão. MC Chicão. Amanhã, eu estou indo fazer as tatuagens, que eu não fiz ainda, porque funk tem que ter as tatuagens. É, as tatuagens, os colares dourados. E vai ter o show do lançamento. Eu quero até que você vá lá para gravar esse show, fazer um DVD, esses negócios. Quem vai fazer a abertura é André Rio, Mestre Spock, Marcial Melo, Santana e Ira Caldeira. A abertura. A abertura. E depois entra a MC Chicão. A estrela é MC Chicão. MC Chicão. E aí, a gente vai lá. Está tudo certo, sábado. Eu vou te contratar. Vamos embora. Eu vou falar com o Tizil. Se o Tizil ligar, tu acerta com ele, o negócio de cachê e tudo. Está certo, eu acerto. Agora, cuidado com o Tizil, visto que ele é perigoso. Inclusive, eu nem sei se ele vai vir para esse show, porque ele está preso na papuda. Ele entrou naquele negócio, daqueles quebra-quebra que teve em Brasília, dia 8 de janeiro. Estava lá no meio. Estava quebrando os negócios lá todo dia. Aí, o Xandão foi lá e pá, vê meu filho, para cá, está na papuda. Mas me disse, me ligou outro e disse que vai sair. Vai sair para vir para o show aqui. Está bom, então. Então, a gente vai. Todos nós vamos. Está todo mundo convidado. Sou eu. Próxima atração aí. Só não sei ainda onde é que vai ser, porque Tizil é que cuida dessas coisas. E quem sabe, em 2024, MC Chicão no Daltal. Já convidado, tu não sabia não, né? E se pinhou-te o e-mail, Daltal, não é Roberto Medina, né? Deital, é? Deital. Sei lá. Não é Roberto Medina? É, Roberto Medina. Teital, Teital. Aí, ligou para mim. Ele, pessoalmente, me convidando para o Teital do ano que vem. Eu disse, rapaz, depende do cachê. Quantos mil dólares? Aí, ele disse, não. Isso aí não é só... Confidencial. Confidencial. Mas vai acertar com o Tizil aí, pronto. Vai acertar com o Tizil. Aí, eu me lasquei. Tizil, meu Deus do céu. Se o Tizil sair, dá para a puta, né? Que eu acho que... Vai, vai sair. Será? Acho que pode ser. É isso aí, Daltal. A minha história com a música é essa aí, velho. MC Chicão aí nas paradas, vamos para frente. Quem vai também é aquelas lomas. Não tem umas irmãs lomas, né? Tem. Não tem? Nunca mais ouvi falar, mas vai resgatar elas, né? Assim com o Tizil, velho. Assim. Ela mora no Paiva. Pois é, velho. Mais alguma coisa? Então foi um prazer, Chico. Prazer foi meu, velho. MC Chicão. Olá. Aqui no Papo com Delbert Lynch. Beleza. Acabou? Valeu? Foi bom, Del? Foi. Foi tudo isso, porra.